Olá pessoal, conforme prometido, eu vou ensinar hoje como fazer um script de envio de SMS em PHP. Vamos fazer bem rapidinho a videoaula, ela é bem simples. Esse site que a gente está vendo aqui agora, o Torpeda, é um site que a gente desenvolveu, que eles conseguem dar torpeda para qualquer operadora, inclusive Nextel. Eu já criei um formulário HTML simples, sem estilo, que eu vou fornecer o código inteiro pronto, depois de terminar a videoaula, vocês podem baixar. Então, primeiramente, antes de criar esse script, você precisa ter um gateway de SMS, um servidor, um serviço que faz o envio da SMS. No Brasil, a gente tem a 3Wing, tem a AppSolution e algumas outras. A 3Wing, na minha opinião, para o Brasil é a melhor, só que os preços deles são meio carinhos. Vamos dar uma olhada aqui nos preços deles. Se você ver aqui em comprar crédito, o SMS sai a R$0,28. A AppSolution, dependendo da quantidade de SMS, sai a R$0,03. E, na média, R$0,10. E o que eu uso, aqui no caso do Torpedar, é uma empresa africana que é o mais barato do mundo, ninguém bate o preço deles. E eles estão cobrando R$0,0075 por envio de SMS. Então, é mais barato. Mas, nessa videoaula, como para usar um sistema em português e facilitar, a gente vai usar a 3Wing, ok? Então, está aqui o nosso formuláriozinho. Vamos abrir ele aqui. O formulário em texto simples. Aqui a gente tem o Select com os DDDs. Ok? Então, tá. Agora que a gente tem o formulário, vamos trabalhar com ele. Eu vou criar um Input, Input Hidden. Com o nome de ação. E o valor de Enviar Torpeda. Para a gente poder captar isso no nosso PHP, que vai ser chamado na própria página, como a gente vê aqui no web. Vamos verificar se essa Input veio, né? Se tiver sido postado o valor de ação, e post ação for igual ou igual. Enviar Torpedo. Então, a gente verificou que a pessoa deu um Submit aqui. Vamos executar o código. Recuperando o Poço. A gente extrai todas as variáveis do Poço. Vamos checar os campos. Se não tem nenhum vazio. Primeiro pelo DDD. Se tiver vazio. Vamos mostrar um erro na tela. Já que não tem como não preencher o DDD, a gente já vai deixar isso aqui pronto. E vamos voltar o formulário do jeito que ele estava, para não perder o que foi digitado. Vamos parar o script PHP. Vamos repetir o mesmo passo para avançar o número. Que está com o número. Vamos repetir o mesmo com a mensagem, propriamente de mensagem está escrito errado ali. Feito isso, a gente fez as nossas verificações. E vamos enviar a mensagem propriamente dita. Então, aqui no 3Wing, que você vem aqui em API, você vai pegar essa URL. Dentro dessa URL, a gente tem algumas variáveis. E-mail 3Wing é igual a, nesse caso, contact.com. Coloquei uma senha de teste para a gente aqui. Número celular. Número celular é igual a DDD.número. Ok? A mensagem que a gente vai enviar, ela é igual a URL. Code. Ok? Então, a gente tem isso, a gente vai montar aqui a nossa URL. Onde está aqui o e-mail, a gente vai fechar, instancia, chamar a variável PHP que é e-mail-3Wing. O e-mail-3Wing. O e-mail-3Wing. O e-mail-3Wing. O e-mail-3Wing. O e-mail-3Wing. O e-mail-3Wing. E a mensagem propriamente dita. Aqui a gente tem a URL pronta para fazer o envio, vamos tratar ela usando o curl, ok? Eu não estou fazendo um check-up se o curl está instalado ou não, mas é bem facinho de fazer, então vou colar aqui o que eu tenho pronto, então se não tiver o curl vai me dar uma mensagem, esse servidor não possui curl, então se h é igual para o unit, curl underline set opt, a URL que a gente vai chamar, que é a URL envio pay. Vamos ver o nosso resultado aqui. Vou fechar o curl. Feito isso a gente tem como comparar o resultado por igual a A. Vamos ver qual é o parâmetro. Se o resultado for igual a A. Vamos dizer que a mensagem foi enviada. Você cadastrando na 3Wing você tem 10 SMS grátis para você fazer esse teste. aí depois se você for mandar SMS de verdade mesmo, criar um site de SMS como a gente fez no YouTube da A, eu recomendo você ir lá para a Clicatel, que é uma empresa 10x mais barata sem comparação. Vamos mandar isso para o servidor. Opa. Opa. Vamos colocar a mensagem. para rodar na hora certa ela funcionar vou mandar para o celular vamos lá vamos lá vamos lá mensagem enviada com sucesso, vamos verificar aqui no 3vung, 3vung é um sistema meio descontar um crédito aqui, que significa que a mensagem realmente foi enviada e chegou aqui no meu celular, teste de envio, aí você pode fazer vários, todos os envios, não mostra os envios feitos pela API, você pode usar esse código da maneira que você bem entender, aqui no torpedar a gente permite o usuário enviar, a cada usuário enviar um torpedo por dia, então cada IP pode enviar um torpedo por dia, a gente controla isso com um banco de dados, mas você pode fazer da sua maneira, enviar o layout do seu jeito, colocar um contador de caracteres como a gente tem aqui embaixo, e a medida que ele vai chegando perto do número final, muda a cor do contador, e eu vou manter o link desses arquivos usados aqui no videoaula, desse index.php hospedado, com o link na videoaula, quem quiser pode baixar, ok? Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Um abraço, até mais.